Motor e falta pouco para mandar para a decapagem nos últimos detalhes de retirar emblemas e algumas fechaduras já foi tirada já borrachas alguma coisinha que falta e agora o carro já está todo desmontado tudo que tem que ser desmontado já foi as portas foram retirada suspensão não tem mais nada dentro do carro bom então esperando agora só o rapaz do da decapagem vir aqui para retirar o carro o carro já está em cima do bicho agora vai ser todo amarrado pode ser levado do da decapagem do jato de alheia pode ser amarrado também do jato de alheia